Olá, meu nome é Juliana Conte, sou repórter do portal Drauzio Varela e está no ar mais um episódio do podcast Por Que Dói? E hoje nós vamos falar sobre disfunção da ATM, que é a articulação temporomandibular. É uma dor orofacial bem comum e que atinge cerca de 10 milhões de brasileiros. Essa articulação é uma das mais complexas do corpo humano e é responsável por movimentar a mandíbula para frente, para trás e para os lados. E é através dela que a gente consegue executar algumas funções básicas, como falar, mastigar, engolir. Um dos fatores que influencia o aparecimento desse problema é o estresse. Por conta da tensão do dia a dia, o indivíduo deixa a região da mandíbula muito contraída e o resultado disso é dor. É como se tivesse uma pressão muito forte em um lado da cabeça, ali próximo do ouvido, que se irradia para o pescoço e para os ombros. Só que, claro, há outras causas envolvidas também, como mordida errada, abertura excessiva da boca, quedas, traumatismo e até bruxismo. Um sinal característico do problema é ouvir alguns estalos, como se fosse um creque mesmo, quando se mastiga algum alimento um pouco mais duro ou se abre a boca. Esses ruídos, normalmente, eles estão relacionados a algum problema do disco articular. A boa notícia é que essa disfunção, ela tem tratamento e, como vocês vão ver, não é farmacológico, na maioria dos casos, e a cirurgia mesmo só em último caso. Bom, e para falar um pouco mais sobre esse tema, a gente convidou aqui o doutor Juliano Saraceni-Cossolin. Ele quer cirurgia um bucomaxilofacial, responsável pelo ambulatório de DTM e dor orofacial do Hospital Santa Catarina de São Paulo. Bom dia, doutor. Obrigada pela presença. Bom dia, Juliana. Tudo bem? Obrigado vocês aqui à acolhida. Imagina. Bom, doutor, eu queria, primeiramente, que o senhor explicasse o que significa essa disfunção. A disfunção temporomandibular, que é uma das dores orofaciais, ela é uma disfunção multifatorial que ocorre na região da articulação, que une a mandíbula à cabeça, e dos músculos da mastigação. Os músculos da mastigação, eles são responsáveis pela nossa fala, pela mastigação, dentre outras funções da mandíbula. E eu estava pesquisando que uma das causas dessa dor que pode acontecer é o estresse. Qual que é a influência? Na realidade, a disfunção temporomandibular, a dor orofacial, ela é multifatorial. Então, você tem vários fatores que causam a dor orofacial, a disfunção temporomandibular. O estresse em si, a pessoa é estressada, só por isso ela já tem disfunção temporomandibular. Não, é porque o reflexo, muitas vezes, do estresse é o da pessoa ficar apertando, não é nem rangendo. Muitas vezes não é nem ranger, e sim o apertar. Ficar contraída a mandíbula, né? Contraída, apertando os dentes. O que é pior até do que o ranger, por quê? Quando você aperta, você fica com uma posição isotônica do músculo. O que é isso? Uma só contração, um tipo de contração, muito tempo com o músculo contraído. A mesma coisa que um halterofilista ficar segurando um peso por algumas horas. Sim. Na realidade, ele fica, ele faz só um movimento, né? Recebe a nota lá do juiz ou tá fazendo exercício na academia por alguns segundos. Agora, você imagina ficar com o músculo contraído. Isso gera um monte de, gera umas toxinas no meio do músculo ali, ácido lático. Até o próprio jogador de futebol que corre muito, corre bastante, no final da partida fica com cãibra. Isso é com excesso de toxinas do metabolismo, da fisiologia muscular, né? Da própria movimentação. Então, o estresse, ele muitas vezes, o reflexo dele é a pessoa apertar. E esse apertamento é uma das principais, vamos dizer assim, que enchem o copo d'água. Sim. Porque a dor orofacial, a disfunção temporomandibular, ela é multifatorial. Sim. Então, você tem vários aspectos, né? Então, imagine um copo cheio d'água. Quando uma gota cai nesse copo cheio d'água, ele transborda. A culpa é da gota? Não, o copo inteiro tá cheio, né? Então, o estresse, vamos dizer assim, é uma grande parte desse líquido que tá dentro do copo. Mas essa contração é totalmente involuntária, a pessoa nem percebe que tá tensionando a região, né? Exatamente. Muitos pacientes chegam até nós falando, quando a gente pergunta, o senhor aperta ou ranja os dentes? Ou a senhora aperta ou ranja os dentes? Falam, não, nunca reparei isso, de jeito nenhum. E aí, como a gente até tá vendo a pessoa, porque é visível a contração muscular, né? É só alguém olhar, quem estiver ouvindo, pegar um espelho, olhar em frente ao espelho, vai observar que quando contrai o músculo, você vê tanto na região temporal da cabeça como na região do lateral próximo à orelha, mais pra frente um pouquinho, mais anterior, a movimentação do músculo, né? No caso, próximo da mandíbula, próximo da orelha, ali é o músculo masseter. E na região da têmpora, né? Como o próprio nome diz, é o músculo temporal. Esses dois músculos são músculos da mastigação. Tem outros músculos da mastigação, né? Mas esses dois são alguns dos principais que mais doem. Certo. Então, você ficar contraindo o tempo inteiro, esses pacientes chegam sem notar que ele tem esse hábito. E no caso, esse hábito de apertar é um hábito parafuncional. Ele não é funcional. O que significa isso? Funcional seria, a gente aperta, às vezes, pra segurar um peso, parece que dá mais força a gente segurar um peso. Sim. Quando aperta, assim, tudo. Trinca os dentes, né? Como diz. Realmente, a gente sente mais facilmente segurar esse peso. Só que isso é por um tempo muito pequeno, muito curto. Você pega o peso, já apoia e não tem mais que ficar contraindo. Ele se torna parafuncional, né? Um excesso de função, quando você acaba apertando indiscriminadamente. Então, o tempo inteiro, olhando, principalmente quando você faz funções que exijam uma concentração, a pessoa, involuntariamente, acaba apertando. Na frente do computador, de repente. Na frente do computador, lavando louça, fazendo costura, fazendo crochê. Nem percebe. Fazendo, jogando. Principalmente quando está sozinha. Certo. Então, a gente, numa consulta, procura nortear esse paciente para que ele tente perceber. E já na segunda consulta, o paciente vem dizendo que, não, realmente o senhor tinha razão. Eu aperto. Bom, então o estresse, ele pode se manifestar da forma diurna, de um apertamento diurno, como também um apertamento noturno. E esse, muitas vezes, é mais difícil da pessoa perceber, né? Principalmente se a pessoa mora sozinha ou dorme sozinha, ela dificilmente percebe. Então, uma dica para se perceber isso é se ela acorda com a dor ou pela dor. Acordar com a dor é amanhecer com dor. E acordar pela dor é no meio da madrugada, devido à dor, despertar o sono. Então, isso é um indício de que o paciente, a pessoa está apertando à noite. Durante o dia é mais fácil, embora não seja também muito perceptível, né? Para algumas pessoas, porque acaba sendo um hábito. A pessoa faz sem perceber. Como aquela pessoa que acaba acendendo um cigarro atrás da outra e não tem nem consciência disso, né? É um vício, né? No caso aqui, é um hábito para funcionar. A gente estava comentando do estresse e o senhor falou que é uma doença multifatorial. Além do estresse, quais outras causas? Mordida errada? É, por muito tempo, achava-se que a oclusão, que é esse encaixe dos dentes, a mordida, era o principal fator ou o fator que causava a disfunção temporomandibular. Ele tem um papel, em alguns casos, que acaba intensificando essa dor orofacial, mas ele não é o único fator. A gente observa como algumas mudanças rápidas na oclusão, por exemplo, com o uso de aparelho ortodôntico. Então, a gente viveu, nos anos 80, 90, um boom de uso de aparelho ortodôntico. Eles, claro, o aparelho é excelente para muitos casos, né? Mas existe um limite para o uso do aparelho ortodôntico, né? Então, algumas pessoas, porque o aparelho ortodôntico, ele só vai movimentar os dentes. Agora, a origem e a causa de algumas maloclusões, né? Oclusões erradas, são ósseas e não só dentais. Essas alterações ósseas não são corrigidas só com o aparelho, né? Há necessidade de uma cirurgia. Só que, mesmo a cirurgia e o aparelho ortodôntico, eles podem intensificar, né? Uma alteração na musculatura. Porque a gente nasce, vai crescendo com uma posição muscular adequada, né? Ela vai se desenvolvendo com a gente. Se você muda abruptamente, de forma repentina, essa posição, o músculo vai sentir. Essa adaptação para essa nova posição óssea ou dental, essa adaptação muitas vezes não é muito adequada. E aí, o paciente reflete com a dor. Então, não é sair colocando aparelho, sair colocando, fazendo cirurgia ortognática, então, sem uma mínima consciência de que, ah, vai mudar o osso, beleza. Não, né? Existe um período de adaptação e para pacientes que já têm dor orofacial, é importante que se avalie por um especialista, esse paciente, antes da cirurgia ortognática, no caso, ou do uso do aparelho. Sim. Na prática, o que a gente observa é que é mais fácil você levar a uma posição muscular adequada, primeiramente, que vamos pensar que o músculo é o mais móvel. Depois, levar a uma posição dental mais adequada, que é um pouquinho menos móvel. E depois, no caso de uma cirurgia ortognática, é aí sim levar ao osso a uma posição mais adequada. Então, você prepara primeiro o músculo, depois os dentes e depois o osso. Ah, tá. Complexo. É, envolve uma multidisciplinaridade, né? Envolve um especialista em disfunção temporomandibular, envolve um ortodontista, envolve um cirurgião bucomaxílio. Isso nos casos de maloclusão. Vamos lembrar que a gente estava falando dos casos de maloclusão esquelética, do osso. Maloclusão. Maloclusão é o mal fechamento da arcada, quando a pessoa morde. Certo. Vou fazer o barulho aqui. Né? Quando a gente bate os dentes, isso é a oclusão, quando ele está fechado. Ocluir, fechar. Certo. Então, assim, pela experiência do senhor, a principal causa que leva os pacientes até o seu consultório, que tem esse problema, seria... O apertamento. O apertamento. Mas ele é multifatorial. Então, a gente tem que eliminar vários desses fatores, né? Então, o principal deles é esse apertamento, que a gente faz um trabalho cognitivo-comportamental. O que é esse? É um tratamento. O cognitivo é fazer o paciente tomar a consciência, ele entender como que funciona o músculo, de uma forma simples, mas que ele entenda. Depois de entendido, ele fazer uma ação, que é o comportamental, né? Então, entendeu, tomou consciência do problema cognitivo-comportamental. E aí, mudança de hábitos, né? Então, existe fator hormonal também, porque a gente observa que 90%, 80%, 90% dos pacientes são mulheres. Então, pode ter estrógeno associado, pode ter uma quantidade maior de ansiedade, né? No sexo feminino. Então, isso varia, lógico. Tem homens muito ansiosos também, mas, no geral, pela própria questão hormonal, isso ocorre. Estava vendo que muitos pacientes, eles demoram para conseguir um diagnóstico, e eles ficam sendo tratados, inclusive, por médicos errados, assim. Só que a dor da TM, ela é bem característica. Eu falo isso porque eu também tenho esse problema já faz um tempinho. É como se tivesse algo apertando, bem pressionado. Só que aí, eu também tenho enxaqueca e a dor é bem diferente. Pela sua experiência clínica, eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre se as pessoas também confundem, como que é, como que chegam esses pacientes no seu consultório. Então, você trabalha, né, também num ambiente de ansiedade. A gente trabalha em lugares fechados. A gente observa que, cada vez mais, hoje, por exemplo, a gente tem o campeão da dor é a lombalgia, né? A dor na lombar, na coluna. E a disfunção temporomandibular, as dores orofaciais, já estão em segundo lugar, né? Então, é um número muito grande de pacientes. Por que o ser humano, ele está cada vez mais estressado? Eu acho que sim, pela própria mudança de hábito do ser humano. Nós, até alguns anos atrás, vivíamos em ambientes mais abertos. Hoje em dia, a gente vive em cidades, né, em lugares fechados. E não podemos esquecer que nós somos primatas. A gente evoluiu do homo sapiens e o homem moderno está cada vez mais em ambiente fechado. Se você olhar qualquer macaco que fica num lugar bem fechado, numa jaula, ele faz e aperta. É uma demonstração, né, desse nosso estresse, desse ambiente opressivo, que é o ficar em lugar fechado. Mas a sua pergunta em relação a outros profissionais é muito comum e o paciente realmente, muitas vezes, demora muito para chegar até o profissional correto. Porque ele, esse paciente acaba tendo uma dor que é na região da cabeça. Então, ele vai procurar um neurologista, por exemplo. É, pensa só que é uma cefaleia normal, né? Normal entre aspas. A cefaleia normal também existe em mais de 10 tipos de cefaleia. Sim. Então, existe até a sociedade brasileira de cefaleia. Sim. Porque são vários tipos de cefaleia também. Mas essa, em específico, da dor orofacial, ela é exterior ao crânio, né? Ela é muscular. É o que está recobrindo o crânio. Só que o paciente não tem essa noção de que cabeça é cabeça. Claro. E aí, o neuro, ele vai tratar a dor muscular que está na cabeça, vai tratar de uma forma mais medicamentosa, né? E acaba, acho que o medicamento, ele não vai na causa, né? Porque a causa está sendo aqueles vários fatores que a gente comentou agora. Sim. No caso, por exemplo, um apertamento. Então, você tem que ir através da causa, tirando o hábito, fazendo o paciente ter a consciência disso, que é 70, 80% do problema. Ele sai removendo esse hábito, ele vai parar de ter dor. É lógico que depois de um, dois, três meses, a dor já cronifica. Então, uma dor crônica é mais difícil de ser curada. No caso, à noite, para evitar que a pessoa aperte, né? Porque o certo seria os dentes não tocarem. Só o lábio toca, os dentes não. Ficar numa posição confortável. Durante o dia, você explica como faz isso, né? Mas durante a noite, não tem como a pessoa ter a consciência disso. Então, usa-se uma placa. Para proteger. Isso. Depois a gente pode até conversar sobre isso. Então, o neurologista é um dos profissionais que eu recebo em encaminhamento de pacientes. Outro profissional é o otorrino. É. Porque, lembrando também, a dor orofacial, a disfunção temporomandibular, ela é um conjunto de doenças. Sim. Né? Então, você tem a dor muscular, mas você tem a dor articular também. Né? Essa dor articular, ela é muito próxima do ouvido. Ah. A dor, a articulação, ela é o encaixe da mandíbula através do cônjulo, da cabeça da mandíbula, que encaixa no osso temporal, que é do crânio. Certo. Né? Além dessa estrutura óssea, a gente tem entre esses dois ossos, do osso temporal, que encaixa o cônjulo da mandíbula, você tem como se fosse uma almofadinha, que é o disco articular, igual a gente tem o menisco no joelho. Aí, isso tudo é lubrificado pelo líquido sinovial, que a gente fala, é o azeite da articulação. O líquido sinovial, ele banha a articulação para que haja uma movimentação melhor. Isso tudo é fechado, senão esse líquido extravasaria, pela cápsula articular, né? Então, você pode ter dor na articulação também. Então, são várias estruturas, né? Que compõem a articulação. O limite do fechamento da boca, né? E da movimentação da articulação é quando a gente fecha os dentes. E o limite, quando a gente abre a boca, é um ligamento que faz. O ligamento é como se fosse um elástico de dinheiro. Então, se a pessoa esgarça esse elástico, esse ligamento, pode ter aquele travamento com a boca aberta, que é um outro problema articular. Então, são vários tipos de problemas articulares e os musculares também. Então, os musculares da região temporal, quem tem dor temporal, acaba indo ao neurologista. Quem tem problema na articulação ou no próprio músculo, masseter, reflete muitas vezes para o ouvido, o paciente vai procurar o otorrino. E só para ressaltar aqui, não é para procurar o ortodontista. É o buco maxilar, né? O especialista que cuida disso. Existe a especialidade de disfunção, o especialista em disfunção temporomandibular e dor orofacial. Essa especialidade, ela foi criada em 2002, se não me engano. E a gente tem a Sociedade Brasileira de Dorororofacial, SBDOF, que foi formada por todos os especialistas, por uma parcela deles, foi criada justamente para divulgar esse especialista para o paciente e ir atrás de um tratamento de um profissional que estuda especificamente isso. Sim. O cirurgião buco maxilofacial, ele vai tratar cirurgicamente de alguns problemas da articulação, não do músculo, da articulação. Sim. Que é a minoria dos casos. A minoria absoluta dos casos é cirúrgico. Os casos em que o paciente tem uma anquilose, ou seja, o osso da mandíbula que encaixa no crânio, às vezes fica um osso só. Então, isso é cirúrgico. Em alguns raros casos, também, o deslocamento daquela almofadinha, que eu tinha acabado de comentar, que é o disco articular, às vezes ele fica mais anteriorizado. E aí, quando ele volta na posição, estala. Né? Muitas pessoas têm algum estalido. Estala o joelho, estala... É, eu tenho esse estalo bem forte quando eu como. Então, você tem esse verbo. Grande parte tem estalido. Só que não se trata estalido só. Você pode ver, eu tenho estalido no joelho, mas meu joelho é ótimo. Não sinto dor. Não sinto dor. Então, a gente só trata dor, né? Estalido não se trata. Muitas vezes, esse disco, esse deslocamento anterior, não volta na posição adequada, né? Isso é mais difícil, mas também se trata conservadoramente. Em alguns poucos casos, quando você tem aderências maiores desse disco, que seguram em fase ali não voltar, após um tratamento clínico, aí sim pode ser indicado, então é a minoria absoluta, pode ser indicado a cirurgia. Pode ser uma artroscopia. Muitas vezes você tem que fazer a discopexia e ancoragem desse disco. Ancorar na posição adequada, recobrindo a cabeça da mandíbula, né? Então, casos que já foram tratados conservadoramente, clinicamente. E mesmo esses casos cirúrgicos, eles têm que ser acompanhados depois clinicamente, né? O hábito parafuncional tem que ser evitado também da mesma forma. Sim. Porque quando a gente aperta, a gente não só está contraindo o músculo, como também quando fecha muito forte a boca, aperta, comprime o espaço da articulação. Isso gera inflamação. Aquele líquido que eu te falei, que é o azeite que banha, que lubrifica a articulação, azeite entre aspas, ele recebe células do sistema inflamatório, fica mais viscoso, né? Aquilo que seria bem líquido, pode ficar mais viscoso e provoca aderência no disco. E aí, esse disco, ao invés de ir na posição adequada, ele fica, como o próprio nome diz, aderido. Então, trata-se clinicamente e se não obtiver sucesso, aí sim estaria indicado uma cirurgia e, posteriormente, mais tratamento clínico. Com a placa, por exemplo, se o paciente tiver o apertamento noturno. Certo. Ah, uma dúvida que me veio agora. Por exemplo, quem tem algum problema na cervical, algum mau jeito, enfim, está inflamado, a pessoa toma um anti-inflamatório, dependendo do caso, depois de alguns dias passa. Quando a pessoa tem essa disfunção, é porque também está inflamado? Ou seja, ela vai sentir dor por, sei lá, 4, 5 dias depois passa ou essa dor é constante? São situações hipotéticas, né? Você pode ter várias situações, pode ter um problema agudo. O paciente não tem apertamento, não tem hábito para funcional nenhum, mas ele sofreu um trauma jogando bola ou jogando rugby e bateu ou teve uma pancada, né? Ou recebeu um soco, eu trabalho no pronto-socorro também, a gente muitas vezes recebe pacientes com trauma. Esses e alguns deles nunca tiveram dor orofacial, mas acabam ficando no momento, sem fratura, sem nada. Mas pela ação da pancada, pode haver uma inflamação aguda. Nesses poucos casos, você está bem indicado a prescrição de anti-inflamatório e analgésico. Nesses casos, porque não há a parafunção, foi um evento isolado. É, um evento externo, né? Um evento isolado, vamos pensar assim. Então, a pancada, o trauma foi um evento único e aí o anti-inflamatório estaria bem empregado por um tempo curto, né? Você não pode solicitar para dizer, ah, toma quando tiver dor. Não, o anti-inflamatório tem muitos efeitos colaterais graves. Sim. Então, tratar uma pessoa que tem disfunção temporomandibular já crônica com fármacos anti-inflamatório ou analgésico, você está criando um outro problema nesse paciente, né? Porque ele vai ter úlcera no estômago, ele vai ter uma série de problemas que podem decorrer do uso do anti-inflamatório indiscriminado. Então, você tem que ir na causa. Então, essa é uma conduta que a gente tem como se fosse por lei, né? Certo. E isso é muito abordado na especialidade de dor orofacial. Comentei que o buco trata desses casos cirúrgicos, né? E aí não é o especialista em dor que trata desses casos cirúrgicos, é o bucomaxilo, o cirurgião e traumatologista bucomaxilo. E o ortodontista, ele corrige as maloclusões dentais, né? Então, ele vai corrigir o posicionamento dos dentes. Então, essa é a especialidade do ortodontista. O especialista em dor orofacial, como o próprio nome diz, e disfunção temporomandibular, vai tratar desses casos com dor. É lógico que existem profissionais que são ortodontistas e especialistas em dor. Eu sou cirurgião bucomaxilo e especialista em dor orofacial. Então, eu trato dessas duas formas. Mas tem o especialista em dor orofacial que vai tratar da dor. E como se trata, então, essa disfunção sem ser com remédios? Fisioterapia? Então, existem várias modalidades. A primeira delas, muitas vezes, você tem uma melhora muito importante com esse trabalho cognitivo-comportamental. É o início de qualquer tratamento, é fazer o paciente ter a consciência e não apertar, no caso, durante o dia. Se o paciente tem o apertamento noturno, utilizar uma placa que se usa, que é um dispositivo interoclusal, seria o nome mais adequado, considero isso. Que é essa placa dura de acrílico, porque existe uma placa mole, né? Que é uma placa de acetato, é a placa molinha. Ela não é boa para a disfunção temporomandibular e dor orofacial, inclusive pela literatura. Ela faz o efeito chiclete, que a gente brinca. Porque, como é gostosinho apertar, a pessoa aperta mais ainda, né? Porque ela é molinha. E aí, esse apertar, como ela cede, vai voltando à posição de máxima contração do músculo. Então, tem que ser uma placa dura, né? Pelo menos dois milímetros, para que se mantenha aquela posição dos dentes não estarem tocando um no outro. E isso faz com que não haja a contração máxima da musculatura. Quando há a máxima contração muscular, você vai formando metabólitos, como o ácido lático, que acaba repercutindo em dor. Então, o tratamento, você tem a placa para uso noturno só, diurno não, trabalho cognitivo comportamental. O gelo é muito bom. Pode ver que jogador aí que custa 100 milhões de euros, né? Que a gente conhece bem. Quando tem dor muscular na coxa, na panturrilha, em algum local, faz o quê? Gelo, né? Você vê como desenvolveu a tecnologia, né? A gente faz o gelo para... A melhor coisa para músculo, ao invés de tomar analgésico, faz uma compressa de gelo no local. Aplica o gelo no local. Pode ser calor? Pode ser calor também. Mas o gelo, a gente observa que é melhor ainda. Porque depois, quando você remove o gelo, depois de 20 minutos, você pode fazer a compressa, vai vir, depois de uns 3, 4 minutos, uma sensação de calor. Porque você acaba, depois do gelo, ganhando temperatura do ambiente para aquilo que estava gelado da sua superfície corpórea. Então, quando você começa a ganhar o calor, é um momento adequado para você fazer um alongamento. Você imagina, a pessoa que aperta muito, ela está sempre contraindo o músculo, né? Então, você precisa alongar esse músculo para o metabólito, para o ácido lático ser eliminado. E o alongamento, quando vem aquele calorzinho, pós-gelo, é ótimo, o momento adequado para você fazer esse alongamento. Como que é o alongamento da boca? A gente não estica o braço, não estica a perna, assim, lentamente e mantém um pouquinho na posição, por uns 5 segundos, até dar uma dorzinha. No caso da mandíbula, seria a abertura de boca. O alongamento é você abrir vagarosamente até o final, né? Como aquele bocejo. E aí, ficar uns 3 segundos e voltar. Fazer isso 5 vezes, 6 vezes, até... Não pode ter dor quando faz isso, né? E a língua fica no céu da boca ou tanto faz? Não, não, para abrir e alongar, não, porque nem vai conseguir, né? Abrir o máximo com a língua no... Só se for a língua do cantor do Kiss. Verdade. E além de... Tem outras técnicas que o indivíduo pode fazer em casa, de repente, para dar uma aliviada? Isso é uma técnica que pode fazer em casa. Sim. A compressa de gelo, o alongamento, né? São coisas que ele está fazendo em casa. Sim. Evitar apertar, né? Então, como que a gente faz esse evitar apertar em casa, que você falou agora? Foi bom que você disse, porque muitas vezes a pessoa está apertando em casa ou no trabalho. Então, é interessante colocar lembretes em frente ao computador, a pessoa ali digitando o computador e apertando, né? Está fazendo... Solta essa mandíbula. Então, colocar não apertar, aqueles postitezinhos, cor de laranja, rosa choque, roxo, escreve ali, não apertar, na tela do computador, em frente à tábua de passar roupa, em frente à pia de lavar louça, na linha do crochê, nos trabalhos manuais todos. Isso é importante a gente fazer. Uma coisa interessante de falar em relação ao que você disse agora há pouco sobre dor de cabeça, né? As dores e a dor orofacial não é diferente. Quando você tem outras dores, além da dor orofacial, no caso, por exemplo, enxaqueca, você diminui o seu limiar de dor. Então, vamos supor, você tinha aqueles hábitos para funcionar, mas estava sem dor. É comum, muita gente tem o apertamento, mas não tem dor. Quando você tem um fenômeno como enxaqueca, aquilo que não despertava a dor, passa a despertar, porque o seu limiar abaixou. O seu limiar de resistência à dor, por já estar com um fenômeno doloroso, acaba diminuindo o seu limiar do outro, da outra dor. E aí você acaba sentindo aquilo que você não sentia. Então, muitas vezes o paciente chega com as duas coisas. E aí ele confunde, porque é tudo na cabeça, então é normal, ele não entende, ele está com dor na face e ainda tem o fenômeno luminoso, que é típico da fase áurea, né? Da enxaqueca, que muitas vezes a enxaqueca é despertada por luz, som, odor. Cheiro, ah. Isso o neurologista iria explicar muito bem, mas muitas vezes chega com as duas coisas, né? Aí o neurologista trata da enxaqueca. E o especialista em dor orofacial vai ter a visão da disfunção temporomandibular, da dor orofacial. Então, o paciente muitas vezes chega com as duas coisas e tem que tratar as duas coisas. Sim, é, porque no caso a enxaqueca é um problema neurológico. Isso. E a disfunção é... Que ocorre no cérebro. Sim, é. E a disfunção temporomandibular, embora... Muscular. Ela pode ser muscular, pode ser articular também, mas é uma dor que não está dentro do crânio. Sim. Está no exterior, vamos supor, vamos falar assim. Ótimo. Melhor. É, porque no meu caso eu tenho enxaqueca desde os 12 anos e eu aprendi a conviver com isso, mas agora faço tratamento, está um pouco melhor. Então, você tem enxaqueca e disfunção temporomandibular. Você é o caso que eu acabei de falar, então. É, é o combo. E é comum, é o paciente tipo 2, né? Tem comorbidades. A gente chama de comorbidade. Ao mesmo tempo que tem uma, tem a outra também ao mesmo tempo. É, só que essa disfunção foi... Eu descobri esse ano, porque é uma dor diferente, como eu citei. Você mesma reparou que a dor é diferente? É diferente. Parece que tem algo pressionando, assim. A enxaqueca é mais pulsátil, é um lado da cabeça, que quando eu acordava a minha região aqui da mandíbula, eu ficava muito dolorida e ia para o pescoço. Você tem a fase áurea também? Veluzinha, alguma coisa? Não, é só enxaqueca mesmo tensional, de um lado. É despertada por luz, cheiro, alguma coisa? Por cheiro, às vezes por determinado tipo de comida. Despertada por ansiedade também, é estresse? Sim, sim. É, gatilhos, né? Cuidando disso, aí de repente comecei a sentir uma dor de diferença, a enxaqueca estava bem tratada. Você tinha náusea também com a enxaqueca? Tinha. E aí começou a aparecer essa, daí eu falei... Daí, sabendo um pouco... Te levou a procurar. É, fui, procurei um buco que... Vamos fazer a consulta aqui então agora. É bom porque fica na prática, como a gente tem que... Mas você vê como é difícil, né? Você delimitar um problema e outro. É, e foi interessante que, igual o senhor estava falando no começo, só de olhar pela minha dentição, o especialista falou que estava desgastado os dentes e que era meio por conta disso, né? De ficar... Então, não, mas o desgaste dos dentes é mais por ranger os dentes, que é o briquismo que a gente fala. Muita gente fala bruxismo, não é mais certo, seria briquismo, é ranger os dentes. Isso não é tão ruim quanto quem aperta, né? Mas muita gente tem esse desgaste dos dentes e não tem dor. Então, assim, não se pode já bater o martelo e falar que só por conta do desgaste a pessoa tem a dor orofacial, né? A disfunção tem para o mandibular. No caso, a psicoterapia, ela pode ajudar também? Então, a psicoterapia, como a gente falou aqui sobre o estresse, ela é muito importante no controle desses pacientes que são ansiosos, né? Então, ela vai estar trabalhando na psique do indivíduo e tentar equilibrar essa ansiedade, né? A forma como o paciente, como essa pessoa ansiosa lida com as situações de estresse, né? Então, ela é importante, sim. É importante que, além de todos esses tratamentos que eu disse aqui, do gelo, da fisioterapia, do comportamental, do cognitivo-comportamental, da placa, as pessoas andem, caminham ao ar livre, de preferência em lugar verde, não andar só numa esteira, que você continua num ambiente fechado. Então, as pessoas que antes faziam exercício, elas vão fazer exercício agora também em lugar fechado, em academia. É, com fone no ouvido. Com fone no ouvido. Não, vamos manter o hábito, tentar retornar ao hábito de conectar com todas, com o ambiente. E isso é importante fazer ao ar livre. Se tiver um lugar, um parque, um lugar verde, assim, que tenha bastante árvore, melhor ainda. Isso libera endorfina, isso é comprovado, diminui o estresse, né? Sem psicoterapia, sem nada. É lógico que ela é super importante também pra esse controle. Mas, esse exercício, que seja mais do que 30 minutos, que é quando você libera mais ainda, né? Esses hormônios do relaxamento e do bem-estar. Então, caminhar num parque, 30, 40 minutos, uma hora, é muito importante também. É, hoje em dia as pessoas não sabem mais nem como relaxar, né? Todo mundo... Exatamente. Ouviu o som do pássaro... Incomoda. É. Não, mas não pode ser assim, né? Tem que ser isso, ser o relaxante, né? Ouvir a criança chorando no parque ou dando risada. Isso é o barulho da água, né? Essas coisas são importantes pra gente estar conectado com o ambiente que a gente, por milhares de anos, né? Nós somos homo sapiens, temos 220 mil anos. Então, nós vivemos até a Revolução Industrial de uma forma. Depois da Revolução Industrial, passamos a estar de outra maneira nesse contato, né? Com o meio ambiente. E sabe que uma coisa que também vem me ajudando bastante é a acupuntura. A acupuntura é uma terapia milenar chinesa e pra analgesia é muito boa, né? Ela também tem... lida com o controle da ansiedade, né? E hoje em dia é uma ciência que também está sendo formalizada na forma ocidental, né? O ocidente ganhou uma ciência, uma disciplina, uma especialidade, sim, foi dada, né? Sim. Pelo método chinês e ela é mais do que consolidada, principalmente pela analgesia. Ótimo. Mas não descartam-se essas outras modalidades. Claro. Tem que trabalhar de todas as formas. Ah, só não pode ficar se entupindo de remédio. Exatamente. Bom, doutor, eu acho que é isso, então. Eu agradeço mais uma vez pela sua presença. Obrigado vocês aqui. Foi um prazer passar esse tempo aqui com vocês. Esse foi mais um episódio do podcast Por Que Dói? E pra quem ainda não sabe, dentro do portal do Drauzio Varela, nós temos também um outro podcast, o Intremates. Esse que é dedicado exclusivamente à saúde mental. Obrigada e até a próxima. Esse podcast foi editado por Guilherme Afonso. E aí E aí E aí E aí